Estamos aqui então em frente à Igreja Matriz de Guarani das Missões. É um dia hoje nublado, um dia tranquilo, mas eu vejo assim um dia nublado e um dia intranquilo para a comunidade de Guarani das Missões. A gente vê hoje a transferência de dois padres aqui da cidade de Guarani das Missões, o paroco, o padre Albino e o padre Márcio. Casou muita repercussão e também o pessoal ficou assim angustiado e a gente mesmo, que não somos da Igreja Católica, nós somos umbandistas e com umbandistas nós podemos falar. Digamos assim que o que o padre Márcio tem feito aqui em Guarani das Missões foi um trabalho de qualidade, um trabalho integrado com a comunidade e a gente não entende qual é essa decisão em 24 horas o padre tem que deixar a comunidade. O padre era alguém que integrava essa comunidade e na medida que transfere uma pessoa assim dessa maneira está também envolvendo a comunidade em iguais missões. Eu acredito sim que nós não regredimos lá ao tempo da pedra lascada, ao tempo das masmorras, no tempo que se enviava mensagens através de fumaça. Hoje não, nós estamos numa outra era. Então, senhor bispo de Santo Ângelo, senhor bispo de Cruz Alta e também o Conselho que tomou essa decisão, nós consideramos uma falta assim de consideração, de apreço e de falta de respeito com a comunidade de Guarani das Missões. Eu acho sim que o trabalho do padre Márcio era um trabalho de excelência. Para quem chega aqui numa paróquia e pega uma paróquia em dois mil reais em caixa e hoje com mais de cento e cinquenta mil reais em caixa, é sinal que está fazendo um grande trabalho. Então, a gente não está entendendo o motivo dessa transferência assim de imediata, de uma hora para outra, né? Aonde que deve se apresentar de imediata e não sei que cidade irá o padre? Mas a gente estranha, estranha essa situação, essa decisão que não é normal, não é normal. E isso fere, fere muito a comunidade de Guarani das Missões. E nós, que não somos da igreja católica, não somos católicos, somos umbandistas e temos uma apreciação muito grande pelo padre Márcio. Porque o padre Márcio, ele sabe respeitar as outras religiões, ele sabe agregar a comunidade. E isso é uma coisa importante para uma pessoa religiosa. Então, vai dois e volta dois? Isso não dá a entender, né? Então, é bem estranho. Estranho mesmo. Dois e dois são quatro. Dois e dois não é vinte e dois? Então, a gente estranha essa situação, essa transferência do padre Márcio e das Missões e pela maneira que foi feita. Através de uma carta, né? Através de uma carta, eu acho isso aí não é normal. Eu acho que o bispo, o responsável, devia ter vindo à comunidade das Missões, ter comunicado essa transferência, ter explicado à comunidade os motivos da transferência e as razões que exigiam a participação do padre Márcio em outra localidade. Então, nós estamos aqui hoje, nessa live, em frente à igreja aqui de Guarani das Missões, para externar, né? O descontamento nosso, como umbandistas, e não como membros da igreja católica. Pela grande perda que terá a comunidade de Guarani das Missões. Eu acredito assim que a comunidade só tem a perder com essa transferência. Eu acho uma transferência assim até abusiva, porque mandar uma pessoa sair, onde está prestando um serviço de qualidade, um trabalho em 24 horas, sem dar uma explicação, tirar ele da comunidade onde está desenvolvendo o trabalho. Isso, senhor bispo, é falta de ética, é falta de respeito. E isso, uma entidade religiosa deve ter com uma comunidade. Gostaria de uma explicação do senhor bispo, uma manifestação. Então, o motivo, tira dois e vem dois. A gente entende que tem que haver uma reformulação, mas o padre Albino há pouco tempo veio para cá. Eu nem conheço bem o padre Albino ainda. O padre Márcio, um ano, está desenvolvendo o trabalho. Então, é estranho, muito estranho essa mudança e essa transferência dos padres aqui de Guarani das Missões. Hoje, eles não são autoridades religiosas e merecem também a consideração e o respeito por parte das autoridades maiores religiosas. Então, fica aqui registrado o nosso desagravo e nosso descontentamento com a decisão do senhor bispo de Santo Ângelo, senhor bispo de Cruz Alta, e também o conselho em transferir tanto o padre Albino e quanto o padre Márcio. O padre Márcio está fazendo também aquele trabalho que toda a comunidade sabe. E hoje, eu tenho apreço não só da Igreja Católica, como de outras igrejas que eu estou dando aqui o meu testemunho. Então, vamos encerrando essa live diretamente aqui da Igreja Matriz de Guarani das Missões e num dia nublado. Nublado e triste para a comunidade de Guarani das Missões. Alexandre Matriz de Guarani das Missões e num dia nublado e tem 5 pontos em Manaus.